A vila de São José de Guimarães do Cuman foi fundada em 1758 e com seu desenvolvimento, muitas famílias tradicionais de Alcântara acabam para lá se deslocando a fim de povoar aquelas terras. Algumas dessas pessoas inclusive ocuparam postos militares. Entre essas famílias podemos enumerar os Guterres e os Franco de Sá. Em 1856 é assinado o inventário de Dona Feliciana Maria Franco de Sá. O inventariante foi seu próprio esposo, o capitão Luiz Manuel Ferreira Guterres. Eles eram proprietários, entre outras terras, do lugar chamado Alegre e da Fazenda Guapiaçu. O Alegre é hoje um povoado da cidade de Cedral, no Maranhão. E a Fazenda Guapiaçu hoje mudou de nome. É o povoado Belo Horizonte, no município de Porto Rico do Maranhão. O Belo Horizonte, ou simplesmente Belo, que antes pertencia à família Guterres e à família Franco de Sá, hoje pertence aos Campos Coimbra e à matriarca Dona Iraci e aos seus filhos. Entre eles podemos enumerar Liberata, Joaquim e Carlos Coimbra, o popular Chico Barbudo. À época da assinatura do inventário, a Fazenda Guapiaçu dispunha de um engenho movido à roda d'água. Tinha também alguns cavalos, alguns bovinos e algumas pessoas escravizadas. Hoje em dia, já não mais com esse nome, o povoado Belo não tem mais ninguém escravizado e continuou com a sua mesma beleza natural e produzindo a mesma cachaça, intitulada pelo seu proprietário, Chico Barbudo, de Guapiaçu. E o lema da cachaça, segundo ele, é Não dá ressaca e dá tesão. Gostou? Curta, comente e compartilhe. Ramessé Silva Genealogia. Um grande abraço. Tchau.